É o Ice, não é vida Gordinho da VF, caralho Marquem, Marquem WF O brabo de BH Cacau, hoje cê veio tarde Acabou a fruta que cê gosta Acabou o caqui, cabocá que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Eu te dou limonada Se eu te dar uma mão Te dou uma mamada Ai, calçá, se eu te dar um limão Eu te dou limonada Se eu te dar uma mão Te dou uma mamada Mam, 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 mam Calçá, se eu te dar uma mão Te dou uma mamada, mamá, mamá, mamá A boca aqui cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora Ai, vou ter que ir agora A boca aqui cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora Ai, vou ter que ir agora O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho Martin WF O brabo de BH Caca hoje cê veio tarde Acabou a fruta que cê gosta Acabou o caqui A boca aqui cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora Ai, vou ter que ir agora A boca aqui cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora Ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca aqui cê vai embora É lá isso, né? Se eu te dar um limão Eu te dou limonada Se eu te dar uma mão Te dou uma mamada Se eu te dar um limão Eu te dou limonada Se eu te dar uma mão Te dou uma mamada Não se eu te dar uma mão Te dou uma mamada A boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora A boca que cê vai embora Ai, eu vou na hora A boca que cê vai embora Ai, eu vou na hora O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho Marquinhos, WF O brabo de BH É o Ice, né, vida?